Nem todo desafio exige cálculos avançados para sua resolução. Eu vou fazer aqui um desafio a sua perspicácia na solução de um enigma, sem grande escala. O desafio consiste no seguinte, nós temos aqui um transferidor e temos aqui um indicador de cristal e nós vamos ter respostas de 1 a 5 para a posição que eu colocar este indicador de cristal aqui. E vocês deverão descobrir qual é o enigma. Então vamos começar, prestem muita atenção. 4. Mesmo com isso, nem todo mundo entende. 2. Agora é esse aqui. 3. Tá difícil para você? 2. Tá difícil para você? E tu? 5. Esse aqui é uma beleza. 1. Vou fazer o mesmo de novo. 4. E agora? 1. Tem muita gente que não percebe. 2. Antigamente era usado um transferidor de bambu. 5. Mas esse aqui de cristal é o melhor que eu vi. 3. E para encerrar, o décimo segundo. 4. 4. C Deares Marques. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.